vai derrubar o líquido aí olha o pai com a pinguinha olha lá ai vai ai que bonitinho dá um sorriso aí tio ai meu deus pode ficar tranquilo aí todo mundo quer tirar foto ai meu deus do céu gente hoje a gente tá aqui na casa do tio Miro e da tia Cida que tá fazendo 72 anos eita que legal opa vai lá dia vai lá dia vai lá pode pode tia pode tia vai lá que legal a gente fez um churrascão aqui com a galera pode apresentar todos vocês vocês tem que vergonha então vamos lá cada um vai fazer a sua apresentação aqui tá vendo pode falar pode falar meu nome é Gustavo eu sou neto do tio Miro do tio Miro do voo Miro isso é que você chamou tio eu confundi agora tá vendo e é isso você é filho eu sou filho da Denise e do do Ricardo e do Ricardo isso legal eu sou a Rosana filha do Vomiro e sobrinha sobrinha do Bonésio todo mundo te conhece agora que você é lá em Campinas todo mundo fala ah isso aqui é sobrinha do Bonésio eu sou a Débora eu sou filha do Ricardo irmã do Gustavo e neta do Vomiro eu sou filha da Rosana que é filha do Vomiro que é sobrinha do Xanés e sobrinha da Débora é muito gente eu sou o sobrinho mais bonito do mais famoso do Brasil seu nome Rodrigo esse é o Rodrigo eu sou a esposa do Rodrigo e esse é o João eu estou na quarta série e gosto muito de desenhar e não me curra porque eu gosto de desenhar eita vocês fugiram de nós tinha uma galera aqui que fugiu na apresentação gente não pode ficar à vontade já parei já parei olha estamos num churrasquinho aqui com a família hoje é aniversário da avó da avó da tia Cida que é a esposa do tio Miro Vonésio veio aqui Vonésio falava ai quero ver o tio Miro quero ver o tio Miro que é esse senhor aqui vovô você tava com saudade tava ou não tá gostando tá gostando tá tudo certo tá tudo em ordem você tá gostando tá gostando de hoje opa né o tio Miro também tava com saudade e a gente veio do nada né vamos lá pra Indaiatuba só que hoje é o aniversário da tia olha só é o aniversário da tia foi sabendo o caminho é o aniversário da tia olha lá ai tia parabéns muitos anos de vida saúde acho que conciliou um negócio bom com outro negócio bom hein aniversário da tia com um encontro bacaninha família toda e vocês vieram de longe sem saber o que era aniversário cara veio pra ver vocês eu não sabia tinha todo esse banquete esperando nós gente essa daqui é igual minha avó na cozinha ela é exagerada vem cá tia mostra pro pessoal aqui essa senhora aqui ela capricha eu vou mostrar por isso que você tá grandinha assim né você vem aqui todo dia não é sem vergonha não então começa a vir porque só tem coisa boa aqui viu e faz tiktok do seu vô rapaz do tia do vô Miro eu não não tenho tiktok mas eu vou te ensinar a fazer tiktok do vô Miro eu faço tiktok com ele é é maladinho olha aqui gente tia apresenta pra nós torta uma torta de morango torta de morango isso maravilhosa maravilhosa não tenho dúvida disso o que é isso é pudim tia não precisa não tia pode falar daí mesmo esse aqui é um pudim de brigadeiro de brigadeiro nossa senhora rapaz é outro pudim outro pudimzão gente esse é um pudim de coco nossa fora aquele bolo de maracujá que você fez de manhã nossa tia gente do céu ela fez um bolo de maracujá pra receber a gente aqui que tá divino 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 que é esse bolo aqui nossa senhora vocês andaram comendo olha o café no bule com o galinho eu lavo você eu lavo você esse daqui é bolachinha de nata a tia que fez também tia nossa senhora muito bom hein a avó fez essa semana pra receber o padre umas bolachinhas de nata ixi mas foi desse jeitinho tia uma delícia uma delícia uma delícia uma delícia e uma coisa legal que todos os seguidores passou pra mim esses tempos tia é que no frio pra lavar a louça porque vocês lavam a louça né a tia é o tipo de pessoa que você tem dois copos na pia eles tem que tá lavado enxugando pra secar pra ir embora né pra guardar não fica muito ano né tia a tia tem o mesmo costume que a avó a avó viu dois copinhos já lava a guarda lava e guarda não deixa amontoar duas coisinhas almoçou lavou jantou lavou não para e aí o pessoal fala assim meu a sua avó não sai das panelas igual a tia que também fica nas panelas ai depois eu vou mostrar seu feijão pra galera nossa esse tem que mostrar gente vocês aí vão ver o feijão da tia é bom não é tia é delicioso não é delicioso é surreal o pessoal falou sobre aquilo ali tia como é que é o nome daquilo ali torneira elétrica gente eu pus a mão nesse daqui parece um chuveiro quentinho não é quentinho gostoso o João tem nove anos e tá aqui ajudando a tia lavando a louça olha que menino lindo viu ele gosta de ajudar viu continua com esse coração bom eu me identifico muito com você viu muito muito mesmo continua com esse coração bom que você é um ser de luz maravilhoso viu e olha aqui pra gente dá um sorriso dá um sorriso mostra os dentes olha que gatão gente esse daqui vai ser namorador rapaz ah lá no colégio ela deve ter um monte de menininha fazendo fila por causa do João não não é você gosta desse menino que joga futebol é mas ó vou falar pra você o mais bonito tá nesse coração seu viu seu danadinho é mas seu danadinho ó tem até receita de torta de milho aqui muito bonito isso viu o que você tá fazendo aqui tá eu vou lá mostrar o feijão da avó pra galera não é pra mostrar? é pra mostrar não é? ah é isso aí olha o Gabriel Gabriel come dorme viu nove anos Biel lavando a louça fala a verdade não é legal isso? putz cara gente que show né é a família da gente nossa família mostrar o feijão pra vocês aqui que não tem não tem não tem como não mostrar dá uma olhada isso aqui olha isso aqui nossa senhora vou pegar aqui pra vocês e fora tem um fogãozinho de lenha tudo aqui agora a gente já parou de comer olha isso aqui ó olha aqui olha isso nossa senhora não é maravilhoso 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 é o feijão da tia aqui ó essa essa arinha assim é o que eu queria fazer lá na casa do avô sabe ó esse fogãozinho assim aqui dá pra fazer negócio defumado ó dá pra fazer coisa defumada aqui tudo ó legal não é o avô não ia adorar isso aqui sabe é isso que eu queria fazer lá no avô e na avó infelizmente não deu certo ainda o avô também não quis fazer mas seria isso daqui que eu queria fazer olha que bacaninha sabe comida no fogão de lenha rapaz o Gabriel o Gabriel o Gabriel é sem vergonha ele só come e dorme é é comeu foi deitar agora deu fome e voltou pra comer daqui a pouco vai deitar de novo eita ele quer tio obrigado por receber a gente aqui viu agradecer o senhor você não tem que agradecer nada a hora que você vir pra cá tá aqui aberto mas sabe o que é tio a gente fica a gente fica com vergonha de comer um prato de comida gastar da sua comida essas coisas o vovô fica tiririca você tá feliz você tá feliz tá feliz deixa eu te falar um negócio pra você olha eu eu te amo muito escuta vou fazer uma pergunta pra você agora pode fazer você vai na missa amanhã eu vou amanhã eu tô com você na missa tá bom para com isso parei parei eu vou e a gente foi isso família tamo tudo junto aqui com Deus hein olha lá quem chegou vai ver se tem alguma coisa pra comer vai ele quietinho 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 em e e ficaificando c Obrigado.